É uma das teorias do direito de personalidade e direito de imagem, porque a figura pública, por exemplo, pelas teorias de direito de personalidade, ela tem menos direito, vamos dizer assim, à privacidade do que alguém que não vive da sua imagem. Então é isso, quer dizer, eu não acho que eu seja uma figura pública, mas colocando aí, só para pegar essa ponte para poder explicar, é diferente uma pessoa que está lá recatada, que não aparece na internet, que fica quieta e tem aí a foto dela estampada na primeira página do jornal, sabe-se lá Deus porquê, e um presidente, então é justamente isso, quer dizer, a partir do momento em que você se expõe, você tem uma força contrária. Então, mas isso é uma das coisas que eu queria te perguntar, a evolução tecnológica, ela faz com que algumas coisas percam o sentido, ou que fique tão nebuloso que a gente precisa de um novo entendimento, isso que você falou é um exemplo, então vamos lá, uma pessoa pública, 20 anos atrás, ou você era um famoso ou você não era um famoso, óbvio que tinha lá o ex-BBB, que era conhecido por alguém, mas assim, via de regra, ou você era um cara ator da Globo, que todo mundo sabia quem era, tua mãe, tua avó, teu filho, tua filha, ou você era um Zé Ninguém, que quase ninguém conhecia. Hoje, você tem pessoas que tem 10 milhões de fãs, 20 milhões de fãs, sei lá, 10% da população brasileira, e o resto, nunca ouviu falar do cara, não é que não reconhece a cara, nunca ouviu falar. Eu tenho um monte de personalidades super famosas, que eu não sei como é a cara, eu sei que existem, mas eu não sei como é a cara, se encontrar na rua eu não reconheço, né? Então, o que que separa o famoso do não famoso? É o Verify? Não é, eu acho que nesse caso, vai depender muito do caso que você esteja analisando. Tudo bem, mas aí um entendimento do juiz seria? Você junta as duas coisas, você junta o entendimento do juiz, você junta as decisões anteriores, a jurisprudência, né? Pra quem não sabe o que é jurisprudência, a jurisprudência é uma série de decisões que vão firmando um caminho, eu costumo explicar pra quem é leigo que jurisprudência firme é uma estrada asfaltada e a jurisprudência que ainda não tá muito firme é aquela estrada de terra toda rebocada, assim, né? Tem tanta coisa que eu quero perguntar pra você que isso não vai acabar nunca, mas assim, abrir um parênteses, jurisprudência, isso tem força de lei nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro ou não? Ou tem lugares que a jurisprudência não é? Então, agora a gente vai entrar em um terreno, assim, a jurisprudência conta, né? Deveria contar no Brasil mais do que conta hoje. A gente no Brasil hoje tá passando por um momento em que tem juízes de primeiro e segundo grau que simplesmente ignoram decisões do STF, né? Não é que você tenha que sempre concordar com o STF, mas você não pode discordar de uma forma sem pé nem cabeça, né? E isso tem acontecido muito. Não tem força de lei, mas ela conta muito quando você vai usar um argumento. Quer dizer, você tem a lei, a jurisprudência é uma forma de interpretar a lei, é como os juízes e uma série de juízes, não é um juiz, como uma série de juízes interpretou aquela lei, né? Mas o exemplo que você deu, que é, por exemplo, o Supremo fazer alguma coisa, você tem forte lei, quer dizer, o Supremo, se ele decide uma questão, uma matéria... Quando a decisão é vinculante, sim, mas nem sempre, nem sempre vai ser vinculante. Tá. Entendeu? Pode não ser. Então, é mais complicado. Mas, óbvio, se tem uma decisão do Supremo dizendo casar homoafetivo pode fazer união estável, que foi aquela primeira, que deu margem ao casamento da união homoafetiva e tal, obviamente você tem muito mais força do que é o juiz de, sei lá onde, entendeu? Sim, que pode até... Chique-chique do oeste, pode até... Que pode até dar uma decisão contrária, mas que depois você consegue derrubar numa instância superior, é isso? Exatamente, entendeu? Agora, ela vai se firmando como? Vários juízes vão dizendo a mesma coisa, aquilo vai subindo para o Tribunal de Justiça, vai subir para o STJ, então é bem o que eu falei, colocando pedras, colocando asfalto num caminho, né? Então, a gente tem que analisar o que a jurisprudência fala, mas eu acho que é isso, quer dizer, se dá para dizer que o Felipe Neto é uma pessoa que não tem, ele tem não sei quantos milhões de... Mas ele não dá para comparar, porque ele já está na categoria ator da Globo. É, ele já está. Ele já está. Mas tem uns gamers, por exemplo... Não, esse é um bom exemplo, você tem gamers, sei lá, como é que chama o gamer lá, Focas? Você tem, por exemplo, o Gaules, que tem canal... Gaules é um bom exemplo, o cara é conhecido por, sei lá, deve ser conhecido por 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, se eu perguntar para a minha esposa, ela não vai saber quem é. Não, eu mesmo, né? Eu trabalho com esse tipo de coisa, eu faço contratos entre agências de influenciadores e os influenciadores para as empresas e às vezes eu vejo o nome daquelas pessoas, vejo os valores que elas recebem e eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí você vai ver, você vai atrás e vê que a pessoa é isso, tem 20 milhões de seguidores, é um gamer ou é um cara que narra games. Eu descobri outro dia que tem essa sessão aí do narrador de games, que o cara fica e tal. Então, e é um segmento bem dirigido, né? Eu acho que para marketing deve ser sensacional, né? Porque é uma pessoa, você tem 20 milhões de pessoas que você sabe do que elas gostam, o que elas fazem e tal. Você tem algumas vantagens nessa brincadeira aí, né? A primeira é mídia em si, que é o que muitas empresas ainda olham, que eu acho que é um jeito ainda muito pouco avançado para se olhar, mas tudo bem, né? Porque esses caras, querendo ou não, eles têm um acesso a distribuir a mensagem deles que pouca gente tem. Tem uma segunda questão, que é a criação de conteúdo. Muitas vezes esses caras conseguem criar conteúdo de uma maneira mais legal, né? Ou mais adequada do que efetivamente uma produtora maravilhosa. A terceira coisa é a aderência que você falou, né? Quer dizer, você falar realmente com aquele público que você quer e tudo, etc. E tal, com engajamento alto e tudo. Mas tem uma outra coisa também que é saber falar com aquela comunidade. Porque uma coisa é você falar assim, te dou um mailing das pessoas que você precisa falar. A outra é você ter essa tradução para falar do jeito que aquelas pessoas entendem. Mas é justamente isso, né? A mensagem tem que chegar de uma forma... Teve uma época, isso era Twitter raiz, que eu brincava... Isso é o quê? Doze anos atrás? É, que eu brincava de fazer narração... Que, por exemplo, transmissão de julgamento do Supremo. Pouca gente entende aquele vocabulário, né? Mesmo o vocabulário mais simples, pouca gente entende aquele vocabulário. E sei lá, de vez em quando eu estava com o tempo livre, eu fazia a tradução do julgamento. Porque não tem a ver com cultura. É uma outra língua mesmo. Sim, é mais rebuscado e tem termos muito técnicos. Por isso que eu estou falando.